Fala galera do canal falando de futebol pai e filho, tudo bem com vocês? Matheus Nara trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje eu trago pra vocês uma informação do Tricolor Paulista Como alguns torcidos do Instagram vem me pedindo para mim falar mais sobre o São Paulo Então já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha Bora lá então galera, a notícia é o seguinte, é que a torcida do São Paulo está invadindo muitas redes sociais do atleta Miranda Pedindo a sua volta para o futebol brasileiro e pedindo também para que ele chegue mais para vir para o Tricolor Paulista Exatamente, e galera vocês sabem que o Miranda há pouco tempo aí tinha falado que iria ou para algum time assim Como ele citou né, que seria aqui do Brasil, São Paulo ou Curitiba, ele queria terminar sua carreira Vocês acham que ele é um jogador de respeito para vir para o São Paulo, comandar o time No caso seu xerifão ali da zaga, coloque aí nos comentários que é muito importante a sua presença aqui no canal Tamo junto, esta é a informação que eu queria trazer Eu estou só passando simplesmente o que aconteceu e o que estão fazendo invadindo as redes sociais do atleta E lembrando, veja o vídeo todo tá, não vai no caso pela capa A capa é normal, de qualquer um galera colocar algo que chame a atenção para o público ver Tamo junto Tchau Tchau